Música 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 O que você quer fazer é que a parte que você escolheu, é a parte que eu quero saber muito, né? Posso me ajudar? Qual é o que eu preciso? Não, eu vou precisar. Boa parte, né? Sim. Agora, uma última imagem é legal, tá? É o tema que eu fiz de ar, né? Eu não sou de monte, né? Mas eu sou de mais a gente de ar, mas eu tenho até marcos. O tema que você tem, eu não tenho, né? Eu tenho ajuda. Não, eu fiz de ar e fica legal nessa imagem eu fiz, tá? Meu cuidado já tá. Se tem um trabalho para ficar a gente, tá? A gente quer ir, né? É a minha ideia? Não, eu sei quê. É o quê? É o quê? É o quê? Isso não é porque a gente vai ver a gente, né? Ele vai virar? Oh, é! É o quê? Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com